Sempre e só eu vivo procurando Alguém que sofra como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre e só e a vida vai seguindo Assim, não tenho quem tem dó De mim, tô chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde eu tô representando o papel Do palhaço do amor Sempre e só e a vida vai seguindo Vai seguindo assim Não tenho quem tem dó De mim, tô chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde eu tô representando o papel Do palhaço do amor Do palhaço do amor Sempre e só e a vida vai seguindo Assim, não tenho quem tem dó De mim, eu tô chegando ao fim 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 Eu tô ligado ao fim Obrigado.